Boa tarde, pessoal. Então, como eu falei antes, o vídeo ficou gigante. Depois que eu editei tudo, eu vi que o vídeo estava com mais de 30 minutos. Então, eu resolvi separar em dois pedaços. Então, na primeira parte, eu falei sobre o que são fontes e fontes secundárias. E agora, nesse próximo vídeo, eu vou falar sobre como detectar fake news e sobre as fontes primárias, são os artigos científicos do nosso caso. Então, vamos para o vídeo. E aí chega como a gente vai suspeitar das fake news, que a gente pode acabar caindo muito. E ninguém é imunica em fake news. A história da vacina para a Covid-19 sendo vendida em Madureira. Ah, eu falei de São Paulo, caiu. Então, tem que ter muito cuidado. A gente não é imune, mas se a gente tomar cuidado, a gente consegue desviar o máximo possível dela. Então, eu já falei isso para vocês. Avalie a fonte, o site, o autor do conteúdo. Avalie a estrutura do texto. Lê o texto todo. Vê se ele está bonito, vê se ele está bom, vê se ele não tem muito erro de português, tem muito erro de concordância, se ele foi escrito às pressas, se o cara não teve tempo depois de ler de novo. Isso é importante, porque se o texto é sério, dificilmente o cara vai publicar um negócio que está mal jambrado. Então, a estrutura do texto é importante. Às vezes, ter um ou outro erro de digitação acontece. Mas, um dos escritores que tem muito erro de português, muito erro de concordância, muito erro de digitação, estranho, tá? Desconfie. Ninguém, sério, vai publicar um texto tão ruim assim. Presta atenção na data de publicação. Primeira coisa, não tem data de publicação esquisito, tá? É importante... Tudo que é publicado na internet é importante ter uma data, para você saber quando aquilo foi publicado, tá? E, às vezes, as notícias ressurgem, tá? Então, tem uma notícia super velha, ela ressurge, e aí, todo mundo acha que aquele negócio é novo, mas, na verdade, não é. É notícia de 5, 10 anos atrás, tá? E aí, está todo mundo desesperado, acaba sendo uma fake news, porque aquilo já passou, já aconteceu. De novo, se você vai avaliar a estrutura do texto, você vai ter que ler o texto inteiro, tá? Então, leia o texto inteiro, não repassa uma coisa que você recebe na internet, só lendo o título e aquelas duas gentes que aparecem embaixo, tá? Abra para ler antes de compartilhar, retuitar, passar no WhatsApp. Porque, assim, muito título isca, né? É click byte, tá? Às vezes, o cara pega e faz um título muito chamativo, ou um título que não quer dizer muita coisa, para te obrigar a entrar lá. E, às vezes, o que está escrito lá dentro não tem nada a ver com o que está na informação primeiro, tá? Então, o texto inteiro. Às vezes, o título é muito mais chamativo do que a portagem de fato é. Então, se você ler só o título, você tem uma impressão totalmente errada do que está dando-se de verdade, tá? Então, leia tudo e vê se bate. E uma coisa importante, se é um assunto muito polêmico, muito polêmico, e o texto diz exatamente o que você quer ouvir, também desconfia, tá? Se o assunto é muito polêmico e não tem espaço para o contraditório, ou seja, nos dois lados, não tem os argumentos dos dois lados, só diz uma coisa ou outra, desconfia, tá? Isso não é um texto idôneo. E, especialmente, se vai de acordo com o que você quer, vai ser muito mais fácil para você acreditar naquilo. A gente tem esse viés de confirmação, de acreditar mais na informação que vai de acordo com o que a gente pensa, e não com o contrário. Então, sempre bom o texto ter as duas versões, os dois lados. Uma outra coisa importante é você ver se essa notícia foi replicada em outras fontes, tá? Se você recebeu um link de um site que você não conhece muito bem, se é um meio obscuro, está lá a informação, o texto parece bom, talvez só você não tenha conhecido aquele site, talvez o site seja bom, tá? Dá uma olhada no site como um todo, vê se tem outras coisas interessantes publicadas, vê se só aquela informação está ali, e vê se aquilo foi replicado em outros lugares, tá? Vê se outros sites publicaram, se uma mídia tradicional publicou depois ou antes, tá? Para você confirmar se aquilo pode ser verdade ou não. E, importante também, confirma se não é uma piada, tá? Vê se você não está lendo uma reportagem de um sensacionalista ou alguma coisa parecida com um sensacionalista, né? Sites de ironia ou sites de piada que fazem notícias falsas de propósito com o intuito de fazer uma piada, mas às vezes as pessoas não entendem a piada e acham que aquilo é verdade. Então, confirma se não é um site de piada, assim, também é importante para a gente conseguir fugir das fake news. Isso aqui eu estou falando de fonte secundária, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de fonte primária que talvez vocês tenham buscado menos, mas também é importante, talvez, agora, a gente talvez procurar fontes primárias também para a gente deixar o nosso produto mais bonito ou mais interessante, tá? Então, as fontes primárias são os artigos científicos, tá? Então, uma coisa que é importante é qual é o caminho para a gente publicar um artigo científico? Acho que é uma coisa que a gente vê muito pouco, a gente vê muito pouca informação sobre isso de modo geral, tá? Eu já publiquei um vídeo sobre isso na porta de Marvinho, eu vou deixar o card aqui em cima e vocês podem clicar se vocês querem ter mais informações sobre isso, tá? Mas, de modo geral, como é que a gente publica um artigo científico? O grupo de pesquisa ou cientista ficou lá no laboratório um tempo, conseguiu os resultados, escreveu um reporte sobre aquilo, né? Então, escreveu o que eles descobriram, qual foi o caminho que eles fizeram, o que eles fizeram, o que eles descobriram, qual as suas conclusões, e eles vão mandar isso para uma revista para publicar, tá? Isso vai chegar na mão do editor da revista, ele vai ler aquilo, vai achar, vai ver se é interessante ou não para aquela revista especificamente, se ele achar que não é interessante, ele vai dar uma reflexão, olha, eu não quero publicar isso, manda para outro lugar, eu acho que não cabe nessa revista aqui, existem várias revistas científicas especializadas em diferentes áreas. Se ele achar que pode ser interessante, ele vai mandar para outros cientistas não relacionados com o teu trabalho, para os caras olharem, lerem, falarem assim, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso está certo, isso está errado, corrige, publica ou não publica, tá? Ele pode dar essas três, basicamente essas três opiniões, ele pode falar assim, olha, isso está muito bom, pode publicar, ou isso aqui é bom, mas tem alguns erros aqui que eu gostaria que os autores explicassem melhor, ou fizessem outros experimentos para confirmar uma ou outra hipótese, ou ele pode falar assim, olha, esse artigo aqui está ruim, não vale a pena publicar, devolve. O editor vai receber isso de volta, se chama de revisão por pares, tá? Então, revisão por outros cientistas. A gente vai receber isso, o editor recebe isso, e vai tomar uma decisão, se ele aceita, imediatamente, se ele pede para os autores regirem, ou se ele recusa o artigo, tá? E isso pode acontecer algumas vezes, até o artigo ser publicado ou recusado, efetivamente, tá? Então, mais ou menos, esse caminho que o artigo segue. Isso dá alguma qualidade para o artigo, mas não quer dizer que os artigos sejam todos muito bons sempre, tá? A revisão por pares tem problemas, você pode, por exemplo, o editor pode mudar para um cientista revisar o trabalho, mas ele não é especialista naquela área, ou ele não entende muito daquela estatística, ou ele não entende muito daquele tipo de experimento que foi feito. Então, ele pode não pegar algumas falhas, que às vezes são importantes, se o artigo é publicado, mas ele tem uma falha grave. Isso às vezes acontece. Pode acontecer, ninguém é perfeito, ninguém vai acertar sempre. Então, é importante você não acreditar cegamente no artigo científico, como você dá uma olhada, se você conseguir ler ali, para você poder avaliar. Então, não quer dizer, então, o artigo científico publicado, eu vou falar sobre outras coisas depois, não quer dizer que aquilo é necessariamente bom, tá? É sempre bom ser cético. E tem um problema entre passado e presente que eu coloquei aqui, que a minha pergunta seria quem vai pagar por isso, tá? Então, se você imagina aqui, existe um editor da revista, existe, a revista existe, tá? Então, ela tem vários funcionários, tem gente que vai trabalhar com diagramação, impressão, site e por aí vai, tá? Que precisam ser pagas de alguma forma. São empregados da revista. Então, a revista precisa ganhar dinheiro de alguma forma. No passado, como é que isso funcionava? Então, antes da internet, quando eu falo passado, eu falo antes da internet, tá? da internet funcionar como funciona hoje, né? Super bem, tá? Então, quando você não tinha internet, tinha muito a pouco internet, o cientista escreveu o trabalho, a máquina escreveu no computador ou na mão, por isso que a gente chama até hoje de manuscrito. Ele escreveu o trabalho, mandava pelo correio para a revista, o editor pegava aquilo, olhava se era bom, se ele achava interessante ou não, tirava cópias, ou a gente já mandava mais de uma cópia, ele mandava, então, da revista por carta, por exemplo, para os cientistas que vão revisar, eles devolviam pelo correio, o editor tirava a conclusão, fazia todo o processo e depois isso ia ser publicado, tá? Então, a revista era impressa como uma revista em banca de jornal, tá? E as bibliotecas compravam ou os cientistas assinavam as revistas que eles gostavam mais. Então, os laboratórios recebiam edições mensais, semanais, dependendo da revista, com os artigos que estavam publicados ali. E a revista ganhava dinheiro com isso, vendendo as assinaturas as revistas ou as revistas avulsos como a Veja ou a Isto É ganham dinheiro hoje, tá? Quando a gente chega na internet, diminui muito o custo de impressão, você não precisa mais imprimir. E aí você começa a... os artigos começam a ser mais fáceis de serem distribuídos e também mais fáceis de serem pirateados, tá? E começa a... fica muito mais fácil você conseguir, começa uma pressão grande para todo mundo ter acesso aos artigos científicos. E começa a ter uma mudança de como vai ser... quem é que vai pagar pelos artigos. A gente começa a ver uma mudança. Se os artigos vão ser de graça, se você não vai pagar para receber os artigos, alguém tem que pagar por isso. Então, o custo passa a ser de quem está publicando, tá? Então, hoje, algumas, não todas, tá? Algumas revistas, você paga para publicar o artigo, né? Então, você tem... para você publicar o artigo, você passa por todo esse processo e você paga uma taxa para aquele artigo ser publicado. Isso é bom porque o artigo fica aberto para todo mundo. Todo mundo pode ler. O custo de publicar é do cientista, mas isso fica aberto para qualquer pessoa entrar no site e conseguir baixar o artigo e ler, tá? É assim que você fica mais aberto. Mas isso gera um problema que está aqui embaixo, que entra aqui no... todo o artigo é bom, que são as revistas predatórias, tá? O que isso quer dizer? São revistas que elas estão lá simplesmente pelo lucro e não pela ciência. E elas vão publicar qualquer abobrinha que você queira publicar desde que você pague. A partir do momento que quem paga é o cientista que está querendo publicar, isso diminui a qualidade dos artigos para algumas revistas, porque quanto mais artigos ela publicar, melhor. Mais ela vai ganhar dinheiro. Independe agora do número de assinaturas que ela tem ou o número de revistas que ela vende. A qualidade do artigo não passa a ser importante. Passa a ser importante para ela a quantidade de artigos que ela publica. Então, ela... A revisão por pares é muito fraca. A revisão por pares acaba às vezes não existindo. O editor pega aquilo, recebe o artigo e publica. Com todos os erros que tiver. Para ele não interessa. O que interessa é que um cientista vai pagar a taxa. E isso diminui muito a qualidade dos artigos. É muito importante ter cuidado para saber, assim como você tem mídia tradicional e jornalismo independente, que pode ser um viés de qualidade, as revistas hoje também tem. Então, você tem revistas muito tradicionais, Science, Nature. E você tem revistas super pequenas que vão publicar qualquer coisa só pelo dinheiro. Então, isso é importante ter... Saber de qual revista foi publicada é importante porque não seriamente que está publicado é bom. Isso é importante ter cuidado. como que a gente consegue pegar artigos pirateando? Nem todo mundo tem acesso. Alguns artigos são abertos, como eu falei, outros você tem que pagar e às vezes a taxa é 50 dólares por artigo. Uma estratégia é o Sci-Hub que é um site para piratear artigos. Eu não tenho nenhum pudor em falar isso aqui para vocês. Esse site é do site de uma ucraniana. Ela já é doutora. Ela criou o site quando ela estava no doutorado. O que ela faz? Ela tem um banco de dados gigantes porque ela consegue acesso... nem é hackeando. Ela tem as senhas. As pessoas fornecem para ela os logins e as senhas e ela consegue acesso às principais bibliotecas do mundo. Tem um banco de dados gigantes de artigos. Então você consegue achar muitos artigos por aí. De novo, no card que eu botei anteriormente eu vou botar o card de novo aqui em cima eu falo como surgiu o Sci-Hub e como acessar. Então a gente consegue pegar artigos basicamente qualquer artigo do mundo sem pagar pelo Sci-Hub. E uma coisa nova relativamente nova ficou muito clara na pandemia de Covid-19 são os pré-print são as pré-publicações. O que é um pré-print? Como a gente precisava durante a pandemia de acelerar a publicação a gente precisava de informações muito rápido. E esse processo de publicação é lento. Então você mandar para o editor o editor pega manda para os cientistas eles leem criticam volta você recebe de novo corrige manda para o editor de novo ele vai ver se vai aceitar ou não. Isso leva tempo. às vezes os artigos levam seis meses para se publicar. E na pandemia a gente precisa de informação rápida. Já existia pré-print antes e a ideia é você termina um artigo manda para a revista mas ao mesmo tempo você publica aquele mesmo manuscrito num repositório de pré-prints. Então aquele artigo ele está teoricamente cientificamente terminado mas ele não foi revisado por pares ninguém olhou para aquilo ainda. Só quem responde por aquilo é o cientista que escreveu. Nenhuma revista ainda nenhum editor nenhum revisor disse que aquilo era bom. Isso é bom porque deixa a ciência totalmente aberta. Então qualquer pessoa pode ir de graça qualquer pessoa pode entrar lá e olhar tem um campo para comentários tipo um comentário do Facebook você pode criticar você pode elogiar você pode fazer o que você quiser naquele artigo os autores vão olhar aquilo talvez corrigir algum tipo de erro que eles não tenham percebido antes que alguém perceba então todo mundo pode fazer a revisão do artigo mas isso leva um problema também que qualquer um pode publicar então alguém pode pegar e escrever um monte de abobrinha coloca lá e aquilo ninguém vai ver e a imprensa por um tempo ou ainda dá estátua de artigo científico para isso então ele não foi revisado por pares e não quer dizer que aquilo sinceramente é bom ele pode estar pode ter um monte de erro ali ainda embora ele seja com cara de pronto ele não necessariamente está terminado ainda então é importante ter muito cuidado quando a gente usa pré-print como fonte primária ou quando a gente pega uma fonte secundária e o jornalista ou o vídeo do cara do youtube está lá dizendo diz que aquela fonte primária que ele pegou está num repositório de pré-print não revisado por pares ainda cuidado que ele não pode mudar porque não necessariamente é bom é importante ter cuidado sobre isso então é isso pessoal então eu falei pra caramba falei muito mais do que eu queria falar acabei me empolgando demais falei pra caramba isso eu queria falar pra vocês sobre as fontes então agora o que a gente vai fazer os monitores tem a lista de fontes que vocês mandaram pra gente e a ideia é que cada grupo discuta com o seu monitor com base nas fontes que vocês tiveram e separem o joio do trigo o que é bom o que é ruim pra gente conseguir ter usar as fontes as melhores fontes que a gente puder às vezes a mesma informação está em duas fontes e uma fonte boa tem mais informação é mais confiável do que outra então a gente consegue separar essas coisas aí e depois a gente tiver todas essas fontes escolhidas a gente vai passar pro nosso esboço então o próximo passo que a gente vai ter que fazer é gerar o esboço do produto de divulgação científica ótimo então vamos lá vamos trabalhar e daqui a pouco eu tô de volta com vocês pra mais um vídeo um abraço tchau tchau